Desta vez o foco da fiscalização foram os ônibus do transporte coletivo que circulam por Aparecida. No terminal Garavelo, aqueles que não respeitavam o decreto municipal eram parados pelos agentes da prefeitura. Nos veículos superlotados, passageiros em pé eram obrigados a descer e voltar para a plataforma de embarque. Em menos de uma hora, 12 ônibus que fazem parte do sistema foram multados em quase 700 reais cada. Os motoristas estão alegando desconhecimento, porém a portaria teve ampla publicidade. Certamente os responsáveis pela concessionária de transporte coletivo teve ciência disso. Então estamos aqui fazendo ação fiscal e multando, parando os coletivos que estão superlotados e fazendo o alto de fração em flagrante. A medida foi tomada para tentar conter a aglomeração nos ônibus e terminais durante as restrições municipais. Enquanto a maioria elogiava a operação, outros passageiros reclamavam do atraso na volta para casa. Eles querem que a gente desce, beleza, a gente pode até descer, mas bota outro ônibus para nós, entendeu? É para andar só sentado? Vamos fiscalizar todos os terminais. Do terminal para as ruas. A fiscalização continuou por diversos bairros de Aparecida. Com o apoio da Guarda Civil, a operação acabou com aglomerações em praças e se estendeu até na região dos motéis, onde foi feita uma varredura para evitar festas clandestinas e tráfico de drogas. Durante os quase 15 dias de fiscalização maciça pelas ruas de Aparecida, o cumprimento das normas impostas pela Prefeitura trouxe um outro dado positivo. Que dados foram esses? Sim, através da Guarda Civil Municipal, a gente além de trabalhar na fiscalização dos comércios, evitando aglomeração, os dados positivos que as entradas são várias festas clandestinas interditadas, com várias aglomerações de pessoas, e nessa fiscalização encontramos foragidos da justiça, conseguimos prender traficantes e também locais que funcionavam caça-níquees.